Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje vamos falar aqui do Antscan, que é o nosso contrato, o Antscan, o qual você pode vincular o seu projeto ou o seu token meme. E agora com mais uma usabilidade e garantia nesse contrato Antscan que está todo mundo aderindo. Olha só, veja que esse projeto é um girapapõe, é um projeto que já deve ter uns 5 meses, tá? É um projeto que está pegando aqui uma tendência de alta. De 15 a 15 de dia tem um pump, que é tudo que tem, que está no contrato, tá? Isso daqui ajuda demais o projeto. Ou seja, isso daqui é um incentivo para que as pessoas venham adquirir o projeto, tá? E virar holder desse projeto, porque tem um pump além de toda a segurança. Pump todo dia 1º e todo dia 15 de cada vez para sempre, tá? Então aqui, ó, girapapõe rodando. A gente tem aqui o águia cone, é um projeto que não está sendo desenvolvido mais do jeito que deveria ser, tá? Mas aqui é um projeto que ainda continua e todo dia 1º e todo dia 15 tem o pump. Pode vir aqui a linha. Pode vir lá em cima e voltou. Enfim, quem colocou dinheiro aqui foram os donos do projeto, tá? Então, por isso que às vezes tem essa retirada aqui justamente para eles colocarem dinheiro no bolso para fazer ali o marketing. Mas de qualquer maneira tem aqui, ó, 13.600 dólares de liquidez, tá? A gente tem aqui outro projetinho, ó, tá? Projeto que sempre tem um pump, ó. Dia 1º de janeiro. Dia 15 de janeiro. Dia 1º de fevereiro. Dia 15 de fevereiro. Dia 1º de janeiro. Dia 15 que foi ontem. É hoje, né? É que o toque foi de ótimo para hoje. Enfim, tá? Então aqui aconteceu o pump. Então são projetos que só pela narrativa do antes, com injeção no gráfico de 15 em 15 dias já se sustenta, tá? Agora, se aqui tiver o abraço, o apoio da comunidade cresce ainda mais. E tem aqui também a parte de põe, tá? Com o pump aqui, ó, todo dia 1º de janeiro. Hoje em 15, o projeto continua aqui numa tendência de alta. 8.600 dólares de liquidez tá dentro desse projeto. E é um dinheiro que fica ali pra sempre, tá? Tá travado. Tem toda a garantia do antes cá. E agora com mais uma novidade. Ou seja, como agora é na moda, se você quiser criar um meme põe, pode criar o seu elefante põe. Aqui, ó, vinculado ao contrato antigo, que vai ter esses mesmos poupes, hein, que tá tendo aqui, ó, tá? O que falta aqui é um pouco mais de má necessidade desse projeto, ok? Mas você pode vir aqui, criar o seu aqui, ó, vinculado ao contrato antigo, e agora tem aqui, ó, quer criar uma infra para o seu projeto, ou seja, uma usabilidade a mais no seu projeto já criado. Não um negócio que você, ah, o que eu vou fazer, que eu vou desenvolver, que eu dei pedra de dinheiro pra fazer. Não, já tá pronto. Basta você marcar aqui, você vai fazer aqui tudo passo a passo, quando chegar aqui na equipe de etapa, você vai marcar, vai dizer que você quer a rifa, e pronto. Vai sinalizar aqui, quando sinalizar, vai gerar o link da rifa, e o link do projeto, tá? Ali pro pré-venda ou lançamento de uso. Essa daqui é a pré-vezinha da imagem, tá? É como que vai funcionar, como se fosse um aplicativo na tela do seu celular. Isso daqui é a rifa. Aqui, ó, a cada compra, sempre será de 10 dólares, e quando você ganhar, vai ganhar aqui, ó, 50 vezes o valor. Não sei se vai ganhar 50 vezes 10 dólares, que tá 500 dólares em token, tá? E aqui tem o QR Code, o cara, por exemplo, o YouTube tava fazendo uma live, você pode ir na tela dele, fazer a leitura do QR Code, você já vem pra cá, pra tela do aplicativo, e faz ali essa rifa, e tem um link de afiliado. O YouTube também vai ganhar, divulgando ali o seu projeto, tá? Então isso daqui é muito bacana, porque os YouTubers vão se interessar em divulgar o seu projeto, por causa do link de afiliado, tá? Aqui tem a préviazinha, os números que você já comprou, aí você pode comprar quantos números você quiser, é o número de 1 a 100, tá? E o bacana disso daqui é que entra mil dólares dentro do projeto, porque cada 10 dólares é um número, e tem 100 números, 100 vezes 10, mil dólares. Então entra mil dólares só no projeto, só da rifa. Cada rifa, são várias rifas aqui, terminou uma, já veio outra, e assim por diante, tá? Arnei o seu projeto, tá? Então o seu projeto estaria rodando aqui, normal, tá? Arnei disso, teria uma rifa ainda, é um atrativo a mais para os outros virem, tá? Ou seja, hoje em dia, ele pode vir por três motivos para o seu projeto. O cliente, né? O outro, ele pode vir pelo investimento, ele pode vir pela segurança que tem, ele pode vir pelo banco, que acontece esse 15 dias, e ele pode vir pela rifa. Ah, só quero participar da rifa. Não quero comprar touca, não quero investir, não quero nada, só quero a rifa. Eu quero participar ali, ver se eu ganho, se eu dou a sorte e ganhar as 50 vezes, tá? Então, tem esse motivo a mais, tem uma atrativa a mais para o older. Vim ali para o seu projeto. E o outro atrativo, é o link de afiliado, que você vai entregar ali para o YouTube, basta o YouTube e clicar aqui em cima. Clique aqui em cima para gerar o seu link de afiliado. Tá escrito aqui, clicou em cima do outro. Pronto, você já copiou. Você vai ter uma forma, quando você for lá na URL, no endereço ali, no navegador, já vai vir ali o seu link de afiliado, tá? Isso é uma préviazinha das imagens, tá? Vai funcionar como se fosse um aplicativo, tá? Na hora do aplicativo, já vai abrir ali como se fosse um aplicativo na tela do seu celular. Se for, no computador vai abrir na horizontal. Se for, o celular vai abrir na vertical, ok? Pessoal, então é isso daí. Traga o seu projeto, e vim com o contrato antes que há. E se precisar de suporte, de assessoria para o contrato antes que há, é gratuito aqui, e a assessoria, ok? A partir de hoje, tá? É por tempo indeterminado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, que é amanhã.